Olá, boa noite. O Jornal da Clube está começando agora. Veja os principais destaques de hoje. Quatro pessoas são indiciadas pela morte de policial civil durante assalto à agência do Itaú, na Madalena. Prejuízo nos cofres públicos. Prefeito do Cabo de Santo Agostinho afirma que recebeu da antiga gestão dívida milionária. E ainda, Diego Souza do Esporte é convocado para a seleção brasileira. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Clube. Quatro novos secretários estaduais tomaram posse hoje no Palácio do Campo das Princesas.